Enquanto não houver uma ação, e isso é uma ação internacional, do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, talvez, no sentido de articular uma forma de cooperação que defenda esses países da sua vulnerabilidade externa, porque aí é o seguinte, o que dizem os bacurau da vida? O que eles dizem? Os bacurau são os economistas. Eles dizem que é o risco fiscal. Então, tem risco fiscal no Chile, tem risco fiscal na Turquia, tem risco fiscal no Brasil, tem risco fiscal na tomba da minuga do Cabo ET. Então, é o risco fiscal, que é uma resposta tola, irrealista, e de desconhecimento de como funciona esse capitalismo de hoje. Agora, eu digo para você que fora do Brasil, está se montando, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e em outros países, está se montando uma série de debates que estão chegando a esse ponto, de colocar a questão dessa dimensão. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu falo porque isso é constitutivo do capitalismo, da financiarização. Então, essa é uma dimensão da financiarização. E a financiarização envolve outras coisas. Envolve, na verdade, o pagamento de dividendos e de recompra de ações acima do investimento produtivo. Aí o pessoal vem com a teoria da poupança, porque é muita poupança. Não é muita poupança. Muita poupança, não. É muita riqueza financeira se transladando. É isso, não tem nada de muita poupança. E aí a financiarização supõe também, que as pessoas não sabem, eu não quero fazer propaganda do meu livro, mas que a expansão do crédito no mundo inteiro, intra-financeira, ou seja, dentro do sistema financeiro, financiando, portanto, o quê? Valorização de ativos, recompra de ações, etc., etc., foi muito maior do que o crédito destinado às empresas e às famílias. Você tem estudos, é só procurar.